Bom, hoje bem-vindos ao unboxing do Phantom, um color da Problematec, para processador. A embalagem por fora é muito simples, tenho só aqui umas pequenas imagens e especificações. Aqui diz-me que podem arranjar mais informações, várias línguas, se quiserem. Este lado, o lado tem as palacaixas, aqui também só tem 3,5,5,6. Abrindo, tenho então a caixa dos acessórios. Vamos começar pela ventoinha, em cima vermelho, em cima acrílico, conseguem ver deste lado, a moldura, também este preto acrílico, para ver o meu dedo. Venho com este sleeving mais pelo possível, já no calo. Venho também com a manga preta, até aqui, com 4 pinhos. O pinho é 120, tenho também 4 LEDs. Conseguem ver aqui pelos filhos, que a provarem a zona dos cortes. O color é assim, em 4 equipados. Escreva-se. Então é assim, não é de um ponto extravoito. Tinha 5 filhos. É um colar. E os acessórios incluídos. Backplate para AMD. Backplate para internal. Manual. Onde vem as peças incluídas e a quantidade. Depois vem aqui, várias línguas, especificações. Depois aqui tem imagens de desencunimento de novo. Portanto, vão precisar ver a instalação. E aqui, o final para o problema. Coloco de mutência exacto. A primeira vez que os corpos. Há dentro de encontro. Projeto de retenções. Vem aqui a ver o, bem estampado qual é que é o qual. Tem aqui o 1.156KMD2. Neste caso. Encontro os, temos arames para segurar os limpinhos. Se quiserem, os pulos. Uma seringa. Composta perna. Veja. Um aeron. E depois vem. Os parafudos. Para segurarem. As peças da retenção no pulo. E depois para prenderem. A retenção no backplate. Portanto. Vejam para o pulo. E a carta ao lado. Continuem então a ver. com esta revisão no nosso website. Obrigado.